Salve, salve galerinha, salve, salve, molecada, canal Claudio Gamer oficial na área e como sempre trazendo para vocês mais um vídeo e um tremendo de um modzão totalmente gratuito. Então desde já, como sempre, agradeço a sua presença, muito obrigado e como sempre convido você amigo, você que está chegando, você que está conhecendo, você que caiu de paraquetas ou você que está pesquisando mods e chegou aqui até o nosso canal Claudio Gamer oficial, se inscreve com a gente e não percam as novidades do Mundo Duraltruck, a nossa playlist lotada de mods sensacionais. Beleza pessoal, olha só, estamos trazendo para vocês esse volvão NL12, gente, do Pinho Gamers, beleza? Lá do canal dele, procurando mod para a galera, falei, vou gravar com o modzão dele, link de download lá, direcionando ao canal, topinho, aí você vai lá e baixa esse modzão. Bom, você está me escutando, está me ouvindo aí pessoal, não quero ver essa pergunta no descritivo. Ah, eu não consegui fazer a extração, está pedindo senha. Lá no canal do Pinho, quando você for fazer o download, logo abaixo está lá, senha para descompactar o arquivo, aí está lá a senha que é para você utilizar. Beleza, eu não vou deixar aqui para não faltar com respeito ao dono do mod, então você vai lá no canal do Pinho, você baixa, aí você se inscreve se você também puder fortalecer e lá você encontra a senha, beleza? Então, ó, falei. E pessoal, vou mostrar esse modzão, não vou mostrar essa vez na loja, ele tem, olha, ele tem muitas skins, ele acompanha também um packzão de som, né, um packzão de som muito bacana que você pode ou não usar, não é obrigatório, se você utilizar, utilize acima do caminhãozão. Ó, vou ligar o brabo, hein. Ó, está na ré, hein, gata ré. Olha o som da ré, galera. Olha, nossa senhora, hein. Brabo. Brabo. O reboque é do próprio mapa, tá? Estou no mapa de Town Map. Olha o interiorzão do brabo. Lindo, gente. Skins, gente. Tem uma in. Ó, ó o balanço, ó. Chama. 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 Tem uma infinidade de skins. Você vai configurar ele com várias e várias skins. Muito, muito bacana. Ai, por que, tio Claudio? Você sempre apresenta os mods? É porque como o Pinho faz uma apresentação do mod lá no canal dele, então eu decidi só gravar mostrando pra vocês o somzão do brabo. Segura na corneta. Segura. Ah, moleque. Sensacional, hein. Gente, eu estou ouvindo o som desse brabo aqui no meu headset e tem um som muito bom, né. Tem um som 7.1. É um espetáculo esse mod. É um absurdo. Além de, além de, além de bonito, né, e gratuito, tá, pessoal. Além de bonito, gratuito, um som espetacular. Como eu disse, ele acompanha, é, um, um pacote de som do Léo Sondi, tá? Acredito eu, que até você pode utilizar esse pacote de som, né, do Léo em algum outro mod aí. Bom, eu acredito. Aí teria que fazer os testes, tá? Mas, mas o caso aqui não é esse, né? O nosso, 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 nosso caso aqui é apresentar, é falar e deixar o download do Bovão pra vocês. Como eu disse, estou no Detalmap. Estou aqui em Foz do Iguaçu. Lugar muito bonito do mapa. Muito bonito. Tem uma rodoviária muito da hora aqui. Uma hora eu vou fazer uma, uma live de busão. Aí eu vou mostrar o caminhãozão por fora, tá, pessoal? Uma live de busão aí pra mostrar pra vocês o quanto é lindo aqui em Foz do Iguaçu. E olha só a criança, gente. É um espetáculo. Esse Bovão é um espetáculo. Lindo, gente. Show de bola. Olha o cara aí na velocidade, hein? Louco, louco. Lindo, 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 lindo. Eu ia pôr uma granelda. Eu falei, ah, não, vou gravar com uma carga mesmo do próprio jogo. Porque ele é tão bonito que ele ficou lindo nesse baúzão aqui. Claro, você coloca lá seu pack de cargas de reboques, que você gosta. Eu ia pôr uma cegonheira nele. Aí eu falei, ah, não, vou gravar só com uma... com uma... Eu pensei na granelda, pensei na cegonheira, mas vou gravar com a carga do próprio jogo. Uma setinha aqui. Olha lá, tio. Chique do bacanizado, galera. Um espetáculo de mod. Então tá de parabéns o... o criador do mod, né? Que foi o Bisque que fez para o... o Pinho. E tá de parabéns o Pinho que fez esse mod. E tem muitos acessórios, tá, gente? Dá pra pôr um abajur, que nem vocês estão vendo. Adesivo no... no para-brisa. Adesivo no canto... No canto... no canto esquerdo aqui, vocês estão vendo? Tem os corujinhas. Show de bola. Oita! Deu passar direto? Beleza. Aí eu dou valor, hein? Corujinha. Gente, show. Ah, uma coisa bacana. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha na placa. Traseira e dianteira. Olha o nome do tio Cláudio ali, ó. Dá pra você pôr o nome ali, ó. Seu nome. Ou editar a sua placa de um veículo que você já tenha. Ou coisa parecida, ó. Aí o tio Cláudio mandou um Cláudio. Eu gosto de pôr meu nome, né? Não gosto de pôr placa de veículos, nada. Não gosto de pôr meu nome. Aí não dá pra mostrar da... Olha lá, lá da... Do... Da placa traseira do caminhão. Tá lá também. Nós colocamos o nosso nome. Nome. Gente, um esp... Eita, deu ruim ali, galera. Meu Deus. Espetáculo de... De modzão, tá? Um espetáculo de modzão. Então fica aí a dica do canal Cláudio Gamer oficial pra vocês. Aí vocês quiserem ver as configurações... Opa, aqui. Quiserem ver as configurações lá. Vocês assistam lá o vídeo, tá bom? Pra ver as configurações, pra ver a quantidade de skins que tem. Tem um monte, gente. Foi difícil eu escolher, hein? Foi difícil eu escolher. Eu peguei essa preta aqui, coloquei um packzão de rodas também. Coloquei aqui, ó. Show de bola no vermelhão. Aí ficou aquela coisa mais linda. Linda, 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 linda. E bora aqui fazer aquele frete monstruoso. Vai contra os KM, falta aqui. É, falta um bocadinho de KM. E a gente vai seguir nossa viagem aqui. E deixando pra vocês aí sempre as dicas dos melhores mods. Deixando a dica pra vocês dos mods atualizados e novidades. E saem para o mundo do Eurotruck Simulator 2, hein? Sem-sa-ci-o-nal. Beleza, gente? Tá aí a dica do tio Claudio. Um forte abraço. Link direcionado pro canal do criador. E mais uma vez, vou ressaltar. A senha de extração você encontra lá no descritivo do download do mod. Então, escreve aí nos comentários do tio. Tio Claudio, cadê a senha de extração do ódio? Eu falo, amigos, eu falei pra vocês onde se encontra essa senha no vídeo. Então, beleza? Com certeza você sabe porque você tá me assistindo até agora. Vou deixando os meus agradecimentos. Mandar um abraço. Pinho, pinho. Não te conheço. Nós nunca conversamos. Mas, sucesso. Forte abraço. Fica com Deus aí. Sucesso pra você no seu canal. Galerinha massa do YouTube. Tio Claudio vai se despedindo de vocês. Obrigado você que sempre aqui tá acompanhando nossos conteúdos, nossos vídeos. E fiquem espertos. Fiquem atentos que sempre estaremos trazendo novidades. E sempre tentando aí trazer o melhor possível pra vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E eu fui, meus queridos.